Fala aí pessoal, tudo bem? Tô aqui no bairro do Santo Antônio, a rua principal tá logo ali, ó, bem pertinho. Em plena obra da prefeitura, vai ficar tudo asfaltadinho, já tá preparando, meio fio pronto, enfim. A gente tá lançando esse condomínio top. A gente e várias outras imobiliárias, mas com certeza vocês vão fazer a melhor opção que a Luiz Imóveis. Até porque a gente oferece tudo, toda a comodidade pra você. Documentação, financiamento. Fazendo zoom aqui, ó, o dia tá lindo, tá bonito pra caramba. Experiência, trabalhamos aqui há 42 anos, a gente auxilia com tudo. Vamos lá rapidinho pra esse vídeo não ficar muito longo. Ficou bem bonitinho aqui. O nome do condomínio é Residencial Santo Antônio, número 224. Dá uma conferida como é que ficou aqui, ó. Bem bacana. Esse revestimento amadeirado, textura cinza. Uma área de lazer bem bacana aqui, ó. Ficou bacana pra tomar um bom tempo como é que tá lindo. Toda uma estrutura de lazer. Tá no finalzinho da obra, falta ajuste, limpeza. Essa é a Domingos, a Lúcia, que trabalha com a gente lá. Vou entrar na casa 3, pra vocês verem, ó. Uma salinha boa, em dois ambientes, em L. Aqui a gente tem uma cozinha bacana. Saída pra área de serviço aqui, ó. Garajenzinha. Lá pra frente, cabem até dois carros, bem legal. Olha o tamanho dessa bancada aqui, gigantesca, né? Bota os armados planejados aqui em cima. Cozinha fica super completa. Aqui tem um lavabo simples, com uma torneira bem bonitinha. Já tem dois minutos de vídeo. Vamos lá, rapidinho. São três quartos, sendo duas suítes. Uma das suítes voltadas pra cima. Vou fazer mais um, de uma embaixo. Pra esse vídeo não ficar tão longo. Mas querendo visitar a disponibilidade total, tá, gente? Liga pra gente, estamos com as chaves. É muito fácil mostrar. Ainda tem quatro, cinco opções aqui. É só você escolher a sua. É isso, gente. Luizimóveis.com.br Liga pra gente. Um abraço. Um abraço.